Meu nome é Fernando, entrei na prefeitura em 24 de junho de 87, e lá se vão já 36 anos de serviço prestado à prefeitura. Eu entrei na prefeitura trabalhando de assessorista lá no Ademarres de Andrade, fiquei lá mais ou menos um ano, um ano e pouco. Depois disso, fui no protocolo da SRH, fiquei lá um tempo também, depois fui convidado para trabalhar na central de Malote, que na verdade é SDDC, é Supervisão de Distribuição de Documentos e Correspondências. Os documentos que saem, que entram, todos eles passam por aqui. Eu sempre gostei de trabalhar no protocolo, sempre gostei. Você sempre me dou para o Uber porque eu sempre tive prazer em ser. Nunca, sempre acordando, assim, trabalhar sempre com disposição. Nunca, é, tive assim, ah, por um dia eu vou trabalhar, que saco, eu nunca tive isso. Eu sempre gostei. Eu queria agradecer a todos os parceiros desses 36 anos que fizeram parte aqui da, da nossa Supervisão aqui, né. Alguns já se foram, outros ainda estão aí em novas, novas, novas caminhadas, mas a esse passeio eu só tenho aqui a agradecer, só gratidão.